Boa noite pessoal Vamos pra uma live Começando Tira os cabelos da cara da menina E dessa daqui dá pra ver? Dá Cadê o pessoal do Facebook? Será que tá meio ao vivo? Tá Aparecendo aqui os comentários Ah, agora tá Acho que entrou alguém Pessoal, vamos esperar mais um pouquinho Esperar o pessoal entrar Hoje nós vamos fazer Começar a live da coleção Alegria Que são cinco bonequinhas aqui Que nós faremos Tá dando? Meu Deus, tá calor, né? Tá Passou a chuva E aí o calor Ah, essa é a lâmpada aqui Ah, não dá pra você abrir lá? Ah, é a lâmpada Nossa, é a lâmpada aqui A lâmpada aqui tá aberta Vamos esperar o pessoal dar É, abre lá Abre lá Não, tem pouquinho Deixa eu tirar os bonequinhos aqui Boa noite Boa noite, pessoal Vamos começando aqui Não tá me aparecendo todo Se eu puder É, aqui só um pouquinho Oi, gente Boa noite Hoje nós vamos fazer Começar a coleção Alegria Tá? Já há um tempo que estão me pedindo Então vamos começar, né? Tô devendo pra vocês aí São cinco bonequinhas, né? E essas bonequinhas elas têm Ai, Sérgio, pega o gabarito Elas têm projetos Cada um tem um projeto diferente Tá? E daí tem gabarito do corpo também E tem... Quem faz em grande quantidade Elas têm o tamanho ideal, ó Tem o tamanho muito bom Pra quem faz bastante Então eu fiz o gabarito do corpo dela Então eu vou me apresentar aqui, né? Toda quinta nós estamos fazendo live Eu sou a Luciana Amaral Do ateliê Gatos e Fuxicos Então todas as quintas Estamos fazendo live E geralmente às 18 horas Então finalizamos os coelhinhos A semana passada Que são os... Depois a gente pode mostrar pra vocês Um casalzinho de coelhos Agora a gente vai começar essa E tem mais coelhos também Então aos poucos a gente vai fazendo aí Conforme vão me pedindo, tá? Essas daqui são cinco bonequinhos Então tem a Violetinha Essa é a Sofia Essa é a Leila Cada um tem as suas roupinhas, tá, gente? Elas são diferentes assim Mudam um pouco o cabelo E mudam as roupinhas, tá? O corpo é o mesmo Que é uma coleção, né? Que a gente tem Essa daqui é a Marina Olha aqui a roupinha dela Ó Então a Marina A Marina tira a toquinha aqui também, ó Tá? E daí tem o menininho Que é o André A roupinha do André O André é skatistinho, né? Parece um skatista, não parece? A roupinha dele Olha E daí ele tem o sapato Então são cinco Quem? Quem tá aí? Dá um oi aí pra gente Fala de onde que você é A Júlia ajuda a gente a compartilhar, né? Compartilha aí com os amigos de vocês Se puder em modo público, né? Pra todo mundo ver Pra chegar mais gente aqui E então hoje nós vamos fazer as carinhas delas, tá? Vamos começar pelas carinhas O gabarito do corpinho é esse aqui, ó Olha que graça É só na promoção Quem quer comprar, né? Quem tá querendo fazer Tem os projetos de cada uma Tem o gabarito do corpo Que vai assim Meus gabaritos de corpos Agora vão ser tudo assim, ó Pra pendurar E já vai penduradinho assim, ó Vai com a capinha Uma... Papel, né? Aqui a capa de papel Com as fotinhos delas E ele vai assim Ele vai na cordinha E tem também Que nós vamos fazer hoje O gabarito das carinhas Que é esse daqui, tá? É gabarito prático, né? É o gabarito prático Que a gente chama eles Que é um gabarito só E ele já sai a forma da cabeça A forma do desenho da cabecinha Então vai ajudar você a arriscar Tá bom? Então vamos lá Vou pintar a da moreninha E a cara da branquinha Que dá Com cor de pele mais clarinha, né? Ele tem a pele mais moreninha também, ó Mas aí as carinhas saem igual, tá gente? Essa é a Sofia Essa é a Sofia, né? É Então vamos começar, então Vamos deixar elas do lado aqui Pra não atrapalhar na mesa Deu pra ver, né? Qual que vocês gostaram mais, gente? Fala aí pra mim Que eu tô vendo aqui os comentários de vocês Comentem pra mim qual que vocês gostaram Porque depois nós vamos começar a fazer Essa daqui A gente preparou um kit, né, Sérgio? Uhum É, antes da live aqui A gente tava preparando os kits Dessa daqui eu já vou ter preparado A das outras eu ainda tenho que ver Se eu vou conseguir Mas essa daqui eu consegui, tá? Então vai ter E tá com preço super bom aí, né? Tá aqui O kit é de material Que são Que é a lã, né? A lã lilás E dois cortes Que é o do vestidinho É o lilás escuro, lilás claro 30 centímetros de cada Tá por R$ 49,90, né? Isso Mais o projeto, tá? Mais o projeto aqui R$ 49,90, tá? Precisa É um... É pra... Ah, Ed, só que daí A gente deixou pelo WhatsApp Por quê? São três tipos de lã Tem essa aqui, ó Essa lã Tem essa E tem essa São todas roxas Só que tem uns detalhezinhos Todas são lilásinhas Todas são violeta, né? Da cor dela Que o nome dela é violeta Então todos da cor violeta Só que daí São mãos diferentes E daí a gente montou Bem pouquíssimos kits, tá? Porque eu não tenho mais Não tenho mais a lã dela Aqui, ó Marlene Léu Ela falou Todas são lindas Mas eu amei a Sofia A Sofia Sofia é a rosinha, né? É Então vamos lá Então é 49,90 Tá? O kit É dois tecidos Trinta centímetros de cada Trinta pela largura dele Então dá pra você fazer Algumas bonequinhas aí, né? O tecido vai... Vai... Eu tenho que medir lá Mas dá tranquilamente Pra fazer a boneca Tá? E sobra E daí o alão Né? O 49,90 É o projeto E o projeto, tá? É gratuito E vai o projeto Pra vocês aí Então vamos É... Começar Senão tem moleque Esse daqui Não sei qual que eu tava usando É... Eu deixei a cabecinha já cheia Tá bom? Não precisa Pode... Pode deixar Então a gente vai vir aqui, ó Eu acho que era o outro Que eu estava usando Você colocou esse daqui agora, né? Tá Esse é novo Então era esse que eu tava usando Então a gente vai vir aqui Vamos centralizar Ó A gente pega uma agulha Você vai poder furar o teu Estêncil lá O teu gabarito, né? Do ladinho se você quiser Que eu acho que Talvez ajuda um pouquinho mais, tá? Coloca do lado Pra prender É Prende de um lado Daí do outro lado Você vai e centraliza Você olha aqui pra você Tá centralizado? Dora, não tá O meu Eu puxei um pouquinho mais pra lá Vou centralizar Só que eu quero Eu não quero meus olhos Lá pra cima não, tá? A gente faz ele mais Pro meinho aqui Da cabecinha Então eu venho Coloco um alfinete Aqui Agora eu olho aqui Se ele está certinho E venho e coloco Do outro lado Aqui, ó A Marlene pediu pra guardar Guardar um pra mim Deve ser o kit, né Marlene? Tá bom Tá reservado E daí agora a gente vem A carinha bem pequenininha, né? Tá dando pra... Tá perto, né? Eu acho que tá bem próximo Daí eu só vou seguir A linha Ó Vamos marcar Vou seguir a linha Já vem aqui, ó Aqui você vai poder Pintar ela toda de preto Eu vou mostrar Toda de preto Depois a gente marca Com a branquinho Vem fazendo as luzes Ou Você já pode fazer A parte branquinha também Se você preferir, tá? Pra quem tá chegando agora Ela tá fazendo A carinha das bonequinhas Da coleção Alegria, tá? Atendendo a pedidos, né? Tá fazendo aí a... Essas bonequinhas Há um tempo já Que a gente tava Pra fazer, né? Era pra eu fazer O ano passado Eu não fiz E eu falava que ia fazer E não ia fazer Não fiz, né? Então Agora vamos Dar continuidade Algumas pessoas Perguntaram sobre Se vai continuar Com o coelho também Ou não Sim, daí tem o Otávio, né? É Tem o Otávio Vai ter mais coelhos E vai E vai indo A gente vai revezando Tá? Então no que eu tiro A carinha tá aqui, ó Sai assim Daí a gente só vai Completar aqui, ó Tá? Deixa eu virar pra mim Se não vai Mas já sai Marcadinho Tá vendo, gente? Esse gabarito É muito prático Sai com a carinha Pronta Tem que ser apelidado De mamão com açúcar Então aqui, ó Tem essa parte de baixo Aqui, ó Se vocês virem Tem uma marcação Não tem? Uma separação da carinha Aqui você vai ver Se você quer pintar ela toda de preto E fazer a luz Depois Né? Ou se você já quer fazer Ah, eu tenho dificuldade Pra fazer essa luz Né? Então já pinta Essa partezinha aqui De branco Então vamos lá Igual eu fiz aqui, ó Vou fazer dessa daqui agora A gente vai pintar As duas Dois tipos de carinha A negra Né? Que tem gente que fala Que é difícil Mas não é, né? Que a pelinha A pelinha é um pouco mais escura Então Mas vocês vão ver Que não O gabarito também Ajuda bastante Na marcação, tá? Então aqui Centralizei E eu venho aqui Pra marcar Do mesmo jeito Então As bonequinhas Daí a gente vai dar Depois nós vamos fazer Os copos As roupinhas Né? Hoje são as carinhas Daí depois A gente vai Vai fazer os copos Vamos fazer ela toda A roupinha Quem tem dificuldade Nas roupinhas A Miriam Miriam, Luísa, Bruno Ok, Miriam Vem aqui Também mais um Um kitzinho Tá reservado, tá? Alguém pediu o gabarito Aqui Deixa eu ver Quero também o gabarito Ah, a própria Miriam Então é o kit E o gabarito Tá ok Agora eu venho E completo Tchau Isso Ó, tem aqui, ó Isso aí, marcamos Vê se dá pra ver Que ele tá marcadinho Dá pra ver? Nos dois? Tá Talvez se você... Aí, mostra assim, ó Num ângulo melhor Se fizer assim, ó Peguei um pouquinho Esse daqui eu coloquei um pouquinho mais pra cima Ó Aí Esse daqui ficou meio apagado, né? Ah, assim Tá Então vamos começar aqui Nós vamos pintar Daí essa daqui Eu vou pintar de uma forma E essa de outra forma Tá bom? E depois vocês vão escolher o que vocês querem fazer Ângela Catarina Poderia vender rostinhos em PDF? Como assim? Rostinhos em PDF? Ângela, o que você quis dizer com isso? Ah, será que a... Não, mas no projeto tem o desenho, tá? Todos os meus projetos tem o desenho Não, se acaso você não tem o gabarito É Não tem Você vai olhar no desenho da carinha Tem um projeto Abriu aqui um kit pra mostrar, amor? Mostra a folha que tem a carinha É isso? É isso que você perguntou? Ou a gente não entendeu o que você perguntou? Aqui pode vir? Não, ela faz seus gabaritos mesmo em PDF Ah, tá Não, mas daí não dá Aí não sai, né? Porque o gabarito é o material, né? Esse estêncil, esse material do... O acetato, né? O acetato aí do... Vou usar, é porque ela... Acho que ela tá falando assim Emprimeria e... Aí o que tá no projeto serve dessa forma, né? Não é isso? Deixa eu ver Aqui eu tô tentando com o boleador Aqui, ó A primeira página, ó Sai assim, ó Sai a carinha Se você for imprimir o gabarito que a gente enviasse É isso aí Esse é da violeta, né? Não é? Isso aqui Aqui pode um pincel bem fino também, tá? Eu tô fazendo porque aqui é pra mostrar pra vocês que o material Se vocês tiverem aí, vocês vão conseguir pintar, tá? Tá, pintei a parte branquinha Já essa daqui eu vou pintar de uma outra forma, tá? A minha cabeça não está bem cheia, tá, gente? Vocês não ligam Como eu enchi vários Enchi com muita pressa agora antes da live Ela ficou meio esquisita, tá? Vocês não reparam na... Ela tá meio murcha aqui, tá vendo? Ficou meio esquisita Mas era pra demonstrar, né? Então vamos lá Vamos pintar essa daqui agora Deixa eu ver essa daqui Deixei uma... Vamos pintar essa também Porque daí elas vão secando E depois a gente finaliza, tá? Ah, Sérgio, o que eu não peguei Se puder pegar um papel Pra mim Papel absorvente O da cozinha Pode ser até papel Decido da gente limpar a mão E um copinho com água Copinho com água Tá, ó Fiz a partezinha branca, tá? Daí esse outro aqui Eu vou pintar ela toda de preto Vou fazer diferente Pra vocês verem Que dá pra fazer De duas formas, tá? Das duas formas Você vai pintar Da forma que você Acha melhor aí Pra você Vou fazer um pincel Pode ser esse daqui Pode vir com um boleador Ou um pincel bem fininho Velho Que eu gosto de pincel velho Desses amarelinhos Bem velhinhos Que ele fica melhorzinho Pra pintar Desse jeito que eu faço Que eu pinto Que eu pinto no seco, tá? Eu não molho Meu pincel, não O jeito que eu pinto É um pouquinho diferente Da De outras pessoas Também não sei, né? Não sei todo mundo Como que pinta Eu pinto assim, gente É um modo bem prático De pintar Que o iniciante Vai conseguir tranquilamente, tá? Quem fica falando Que é difícil De pintar carinha Não é, não Aqui nós vamos pintar A partezinha Só que daí Vocês viram Que eu pintei ela todinha Eu não respeitei A marcação aqui Esse daqui Eu já respeitei A marcação Tô pintando de branquinho Tá? Nós estamos pintando Diferente Aqui eu Pintei o branquinho Depois eu vou passar A parte preta Esse daqui Eu já vou passar Preto nele inteirinho Que daí as luzes Nós vamos fazer depois Eu fixei o nosso site O endereço do nosso site E também o número do WhatsApp Se alguém quiser Depois tiver interesse pelo kit Que são poucas unidades Pelo kit Ou pra algum outro produto Também É só nos chamar No WhatsApp Esse kit Não tá disponível No site Os gabarites sim Mas o kit não O kit nós estamos Descubriando Só pelo WhatsApp mesmo O kit Depois da live Se eu conseguir mais Bem A gente põe no site Se não Vai ser só Pro WhatsApp mesmo Tá? Então aqui Eu pintei todinha A parte preta Da carinha É bem rápido Dá pra pintar Várias carinhas Tá gente? Tudo assim Vem Igual você vai fazer O pretinho Pinta tudo de pretinho Depois você vem Dando as luzes E as marcações Depois é tudo na caneta Tudo na canetinha Deixa eu ver A carinha aqui Tudo na canetinha Vamos ver Se tem algum seco Aqui Esse daqui Ele já tá Mais sequinho Ó Aqui Só que daí Eu já vou passar O pretinho Vou passar Um pouquinho Do branco Aqui Rita de Fátima Eu vi aqui Tua mensagem Depois da live A gente Entra em contato Com você Tá? Ela Tá interessada Em alguns produtos Ah tá É Daí agora Eu já vou passar A parte preta Aqui nessa carinha Passei o branquinho Agora Aqui seria bom Se quiser Dar mais uma De mãozinha Da tinta branca Pode ser Tá? Eu não vou passar Senão ela fica Muito molhada E eu não vou conseguir Finalizar depois Aqui eu deixo Deixei uma Já mais sequinho Pra gente Poder fazer A A live Senão eu ia ficar Esperando secar Então ó Fiz a parte Preta E a parte Branca Aí Tá? Acho que nem Eu vou precisar Desse Depois eu finalizo Então é esse Daí Esse processo Agora eu venho Com esse daqui Eu vou finalizar Já limpo Meu pincel Aqui Agora eu venho E eu não passei O blush Como sempre Eu sempre esqueço Geralmente quando é live Eu esqueço Passar o blush Que eu fico com Mas a gente passa Aqui agora O que? A Ângela A Ângela falou Pra mim Não esquecer De fazer O workshop Quando as rapos de calma Estiverem maduras Só no meio do ano Eu acho Né? É Vai ter workshop Viu? Nós vamos fazer Os coelhos Já estamos preparando Tudo pro workshop Vamos ter coelhos É Eu A almofadinha aqui É Eu gosto bastante Da almofadinha Que a gente passa Aqui Daí quando eu acho Que tem muito Eu tiro aqui Com a outra ponta Ó Tem muito A gente tira O excesso Então tá aqui Esse Vamos lá Desse E aí E aí E aí E aí E aí E aí você fez uma trouxinha de pano é uma trouxinha de pano a gente pega um quadradinho põe um pouquinho de plumante amarra, eu tenho até um vídeo aí na internet, não sei se a gente colocou no youtube tem um vídeo explicando a Miriam perguntou se era com plumante que você acabou de perguntar a gente enche com plumante amarra pode ser com aquela esponjinha também de fazer maquiagem vai dar do gosto de vocês isso aqui todo mundo pode ter, né? é uma coisa fácil todo mundo pode ter aí aí, essa é a outra parte pra limpar assim também é uma boa ideia, né? é, eu gosto de espalhar com essa outra parte aí então, bora lá agora vamos finalizar a gente vem é, daí essa daqui ficou mais pra cima e essa daqui mais pra baixo daí vocês vão ver a diferença que dá porque o gabarito você vai definir, né? vai tá aqui na tua carinha vai tá aqui na tua carinha por isso que na hora de centralizar aqui eu gosto dela não muito lá pra cima ou assim, no meio ou mais pra baixo se for o zóio aqui lá aqui em cima vai ficar esquisito, tá? então, na hora de centralizar aqui, ó do meio pra baixo tá? do meio pra baixo não vão colocar o olho lá na testa que fica muito esquisito daí se colocar isso e fez com a canetinha que apaga vai lá e apaga e faz de novo tá? e daí às vezes você por isso que eu gosto daí de colocar a agulha também o alfinete aqui pra segurar vem segura ó, vou aqui colocar aqui né? com muita calma nessa hora né? vem coloquei daí se eu virar se eu virar o olho vai sair torto o que que eu tenho que ver? esse esse daqui ele tem que tá aqui na mesma direção tá? eu olho aqui, ó eu vejo se ele está retinho tá reto venho, acerto e coloco a agulha aqui tá? o alfinete tá bom? isso aí o segredinho é isso daqui mas daí no mais depois que você aprende a usar o gabarito vai de boa tá? depois se você pegar a prática então vamos lá na carinha aqui vou pegar uma caneta preta eu gosto sempre assim ó, pintei daí eu venho com a caneta preta e acerto deixa eu colocar meu óculos que agora a cegueta bate né? vem aqui e acerta a parte pretinha tá? acerta com a canetinha só caso você deu uma entortadinha no pretinho vem com a caneta micron preta e acerta tá vendo? então por isso assim tenta pintar dentro da marcação não fora se acaso ficou meio falhado completa com a canetinha qual que é a Marisa que chegou agora perguntou o tamanho de cabeça como que é a referência aí é pelo projeto da é pelo projeto dela da coleção da coleção alegre é mas a gente pode medir a cabecinha do gabarito tomo mede para ela a circunferência a circunferência da cabeça que você quer saber é assim de bochecha 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 10 centímetros e meio 10 e meio você está pintando o gabarito de bochecha bochecha isso o risco do gabarito ela pronta eu acho vou pegar vou pegar e já me dá aqui que eu começo a circunferência dela pode ser tem que ser aí vamos daí a gente vem aqui nesse e eu vou dar a luz aqui a gente não fez a luz né então nós vamos tá mostrando direitinho né meninos não estão falando nada vocês estão entendendo gente o que vocês estão daí eu venho aqui ó naquela parte luz seca tá que a luz que é sem molhar o pincel eu não costumo molhar o pincel essa cabecinha é justamente a que eu acabei de fazer né peguei a cabeça errada olha ela pronta dá 11 centímetros ela não secou direito tá saindo a parte preta aqui no meu pincel mas tudo bem vai dar certo daí faz assim ó com a mão bem levinha daí ela sai uma sombra saiu a sombra agora você vem com ele de novo um pouquinho mais tinta limpa vem na pontinha lá da sombra que você fez e passa o branquinho a Mônica está prestando atenção acho que é mesmo o pessoal está compenetrado para quem está chegando agora ela está fazendo as carinhas das bonecas da coleção alegria essa cabecinha eu tinha acabado de pintar ela viu peguei errado vamos para a outra ó essa como desliza melhor por quê? porque está mais seco tá? você esperando secar o pincel vai deslizar melhor a outra ela está molhada que eu acabei de pintar tá passei uma sombrinha de leve né sombra sombra essa tinta ela secou aqui já venho na parte debaixo da sombra bem na pontinha tá então eu tenho dois dois jeitos de você pintar essa carinha aqui tá bom então isso aqui essa daqui dá pra eu vou só aumentar um pouquinho a o branquinho aqui ó tá acho que eu vou trocar de rosana cena estou aqui procurando a aula da coelha giane o que eles estão fazendo a da giane tá no youtube rosana eu sei que tá no facebook tá aí tá tá tudo no lugar tá no facebook tá no instagram mas no youtube tá mais certo lá só digitar na lupa que você vai encontrar daí vamos lá aqui ó é essa semana ela deu uma pausa nos coelhos mas volta acho que na próxima já volta com o coelho é a gente volta né vocês que sabem aí porque a gente tão me pedindo essas também que tem as roupas dela pra fazer né é aqui a gente vai fazer aqui ó um aqui ó vem com o boleador mesmo ó aqui aqui tá dando é essa esse local aqui tá bom pra ver né aqui aqui depois na pontinha eu pego essa parte menor do boleador faço duas bolinhas uma aqui em cima da luz em cima da luz e vem aqui embaixo tá é em cima da luz e aqui embaixo em cima da luz e embaixo duas bolinhas duas luzes né no caso aqui ó agora nós vamos fazer essa vamos olhar aqui pra ela é que tem que ser mais perto tá dizendo peraí deixa eu botar mais foco aqui é acho que mais que isso vamos ver acho que melhorou né quando a carinha fica mais pra baixo ela fica com carinha de carinha de de pidão carinha de fez arte a gente vem agora com a tinta microm marrom é essa aqui é 01 eu vou pegar 05 que é um pouco mais grossa tá e sigo a marcação aqui ó faça esse sombreado aqui essa parte aqui pode engrossar um pouquinho mais tá pode vir um pouquinho mais grosso que é pra aparecer daí eu venho aqui na boquinha ela vai ficar com os traços um pouco mais marcado tá daí agora a gente vem nos olhinhos aqui ó três um dois seguindo a marcação três aqui embaixo são dois sobrancelha qual é a numeração da caneta essa é 05 ela é um pouco mais grossa tá tem a 00 01 e assim por diante essa é 05 tá eu gosto da 05 vamos de novo ó tudo igual tá bom seguindo a marcação a Bíria mesmo perguntou assim que vendo parece fácil mas na hora de fazer o bicho pega não é fácil assim eu tô seguindo a minha marcação ó dá pra vocês verem que tem a risca preta aqui um risquinho dá né essas daqui eu marquei mas daí já que eu mexo aqui nela de novo tá daqui a pouco a gente mexe num branquinho aqui agora eu venho nessas nessas mais clarinhas narizinho boquinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Amém. Aí, vamos nessa. Ó, quer os traços mais finos? Uma vez só. Tá? Só que eu tô com a caneta mais grossa, mesmo assim. É, tem dificuldade, pega a caneta mais fina, a 01. Daí, você vai poder passar mais vezes na... É que a minha 01, ela não está muito boa, mas ó, ela tem um ponto mais fino. Tipo assim, ah, eu tremo muito, tenho muita dificuldade. Pega, então, a caneta um pouco mais fina, porque daí você vai poder passar mais vezes, tá? Só que se você passar mais de uma vez, você tem que passar no traço, tá? Não vai... porque daí, senão, fica com dois traços, né? Ou então, você pega a grossa mesmo, mas vem com a mão leve. Narizinho. Vamos pra boca. Tá. Agora, eu venho aqui com um pouquinho da... Cadê meu blush? Blush, blush. Eu coloquei... Só um pouquinho, gente. Tô procurando um pincel aqui, pra gente fazer um... Uns tracinhos nela, ó. Ó. Vamos dando batidinha aqui, ó. Brush, tá? Tô fazendo tinta aqui, não. Tô fazendo com o blush. Eu vou fazer uma menina com sardo. 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 Eu falei, você ia falar sardo. Hoje que eu tô centrada, que eu não tinha feito nada de errado, já começou, né? Mas você fica... Já começou, né? Já começou... Hoje que eu tava quietinha aqui, fazendo tudo certinho, não errei nada, já comecei. Agora, eu venho aqui com a minha trouxinha, com a pontinha dela, ou essa partezinha aqui, e vai espalhando. Aqui, eu vou descer o outro lado. Vou deixar um pouquinho mais escuro o nariz, com o blush. Eu vou fazer uma diferente da outra, tá? Isso daqui é pra vocês verem o que dá pra fazer aqui, o que dá pra brincar, tá? Dá pra gente brincar com carinha simples. Eu venho aqui, ó, com o blush, com o blush também aqui, tá? E marco aqui a boca. Agora, eu venho com o pincel, dou uma limpadinha, e passo uma pontinha de branco aqui no nariz. Deixa eu ver se tá pegando aqui o negócio, tá, né? Tá. Tá? Vê se você tá inventando agora, né? Tô inventando moda aqui, isso daqui vai ser diferente, tá? Tô inventando aqui pra vocês verem que dá pra brincar com o blush. O blush, vocês sabem que é um material fácil aí, né? Não é igual uma tinta que você... Se você aplica um pouquinho mais, dá pra tirar, né? Ela não sai totalmente, é óbvio, né? Mas dá pra você brincar aí com ela. Então, nós vamos fazer sardas. Sardas, né, Sérgio? Não é sarna. E aí E aí E aí E aí Agora, o coraçãozinho, que elas têm coraçãozinho na carinha. Esse coraçãozinho tem no gabarito, tá? Vocês viram, né? Que tem coraçãozinho. Ele já tá marcado aqui, ó. É, com o branquinho. Eu faço assim, com o boleador, tá? Vem do lado, vem do outro. Tem um pelo aqui. E agora aqui, a parte de baixo desse daqui, que eu não fiz. Os cílios. Você acha que você vai vir como aula de terapia também, né? É, Sérgio. Na terapia, você tá vendo que eu tô gostando dessa brincadeira, né? Ó, essa daqui é uma menininha que ela pode ser ruiva. Ela pode, né? Então, assim. Então, essa daqui a gente só vai fazer igual a delas lá. Um pouquinho menos. Porque a delas tem umas sardinhas. Mas elas são menos. Então, a gente vem bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, do mesmo jeito ali. É blush. Só esse daqui mesmo, não... Então, é o que a genteifica? Um pouquinho, é? Uh. Uh. Agora os coraçõezinhos. O que é carinha, gente? Carinha é você treinar. Se comprar o gabarito, você faz várias carinhas e vai treinando. Vai brincando igual eu tô fazendo aqui. Gostou da carinha? Faz a bonequinha, deixa pra fazer. Não gostou? Joga fora. É assim que a gente faz, tá? É assim que se faz. Não gostou? Joga fora e passa pra outra. E é assim que você vai aprender. Não tem segredo, não tem coisa se você não treinar, né? Se você não treina, você tem dificuldade. Tudo que você treina, você fica craque, né? Então, aqui. Carinha simples, facílimos, né? Não é difícil. Agora vamos pra essas daqui. A gente agora vai fazer... Vamos fazer do mesmo jeito, né? As... Os... As marcações ali. Fechei aqui. Nelas eu usei blush também. Quem tem facilidade com tinta, mete tinta, tá? Passa tinta de tecido. Eu, geralmente, quando eu vou fazer com vocês... Geralmente, até as minhas eu tô fazendo assim, porque depois eu tenho que explicar pra vocês como é que eu fiz. É... Então, é mais prático fazer assim mesmo no blush, na... Sem... Sem muitas sombras, sem muitas luzes. Você tá vendo que o blush embaixo da sobrancelha dela tá dando um charme? Assim... Ó... Blush... Ele vai fazer o papel das luzes aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver, Sérgio? Tá? Tá? Tô vendo, tô vendo. Tá. Agora no narizinho. Agora... A parte branquinha. E nós já estamos finalizando, viu? A... Essa daqui... Dá pra pintar assim, tá? Que eu fiz assim as minhas. Eu fiz desse tipo e desse tipo, que esse daqui vocês viram que eu pintei o branquinho, depois eu separei, né? O branquinho, depois o pretinho. Isso daqui é opcional pra vocês. É... Não é porque é a pele mais escura que eu fiz isso, não. Tá? É... Como eu tinha enchido essas daqui, então eu quis fazer uma diferente da outra, que é pra vocês verem que dá pra fazer desses dois tipos aí. Daí, o que que vai acontecer? Você escolhe o jeito que você quer. A Mônica quer saber se dá pra usar o lápis pastel também. Dá também, Mônica. Dá sim. Agora os coraçõezinhos das meninas. O que que acharam? Gostaram? É difícil, né? Não, né? Uma carinha que fica bonitinha e é fácil de fazer, bem prática. Então, temos aí, carinha de pidona, porque ela ficou mais pra baixo, essas já ficaram mais no meio e essa um pouquinho mais pra cima. Né? É... Onde eu coloco aqui pra... É, da mão centralizada. Aqui, aí. Terminamos? Então, aqui, ó. Cadê a... Vamos pegar a rosa. Vamos pegar as meninas aqui. Essa daqui, ela já tá no... No pedestal aqui. No suporte do boneco. Deixa... As que estão no suporte, deixa no suporte. Olha aí as carinhas. Né? Do menininho, a mesma coisa. O que que mudou do menininho? É o mesmo gabarito? Só que o do menininho, eu mudei os cílios dele, eu só coloquei dois. Ele tá escondido aí, amor. Tá. Ah, tá. É, do menininho, eu fiz os dois cílios só, assim. Tá? É o mesmo gabarito, só que daí eu não fiz, senão ele ia ficar com uma cara assanhada, né? Então, eu não fiz um monte de cílios nele. Tá bom? Mas as carinhas são essas. Isso aqui. Então, por hoje é... É, você vai falar do kit? Ah, é do kit. Volta, tem um pessoal que chegou agora pra mim, explica aí, Dino. Pessoal, a gente... A gente terminou no horário, parabéns. Ah, uma hora de live? Vai receber multa por atraso. Obrigada, Sérgio. Depois, a gente pode continuar com elas, fazendo as roupinhas delas. Ou a gente pula pro coelho pra... Vai intercalando. A gente pode intercalar, né? É. Então, aqui, ó. Eu preparei, né? É... A da roxinha. Mostra a roxinha. Isso, a violeta. A violeta. Nesse kit, tem da roupinha dela. Deixa eu tirar ela daqui, do suporte. Vamos lá. Tira ela do suporte. Vou mostrar a roupa dela. Tem o shorts, que é esse lilás mais claro, né? É meu short, a carçolinha, né? E a... O vestidinho, né? Então, o vestidinho tem um bolso da cor da calçola. Então, eu preparei um tecido 30 centímetros do roxinho mais escuro. O lilás escuro, o lilás mais clarinho. Essa bonequinha chama violeta. E daí tem um... Gente. É... Um novelo de lã aqui dentro. Violeta também, tá? Então, esse é o... Dá bastante, né? Acho que é aqui, acho que dá pra fazer umas duas bonecas, tá gente? Eu não sei a quantidade que eu coloquei aqui, mas olha, tem bastante lã, tá? Tá, sim. Então, num kit por R$ 49,90. Então, isso daqui tá na promoção. É um kit promocional. Tem projeto. E ainda... Vai projeto novo. Você ganha um projeto, praticamente. Né? Então, pra você fazer aí o projeto da roupinha... Tá ela, é o projeto dela. Por R$ 49,90. Isso. Tá? Então, é isso. E aí a gente... Ah, só tem um pouquinho, né? A gente deixou o WhatsApp. É, nós pedimos só pelo WhatsApp, tá? Tem algumas pessoas que já solicitaram a reserva. São poucas unidades. E os gabaritos e os demais produtos aí estão no site. Você sabe o valor que eu vou passar pra elas? O do gabarito da carinha? O gabarito da carinha é R$ 18,00. R$ 18,00. Se alguém quiser o gabarito das carinhas, R$ 18,00. É... Do corpinho? Esse é... Mostra... Estêncio aqui, ó. O gabarito do corpinho. Esse é R$ 25,90. Também tá com super preço. Tá? Tá com promoção também. R$ 25,90. Tá bom? E olha que lindo que ele é, gente. Desenhadinho. É uma graça, ó. Aí a Ivone perguntou se tecido pele... Não, no kit não, né? Eu não tenho tecido pele. Ah, não. Nesse kit eu não coloquei o tecido pele. Se a casa... Como vocês vão falar com a gente no WhatsApp, se a casa quiser, a partir de 30 centímetros a gente vende o tecido pele. Tá bom? Aí a Elayne Polly pergunta se vai ter kit de todas. Não, Elayne. Eu não vou conseguir. Eu vou tentar ver amanhã o que eu conseguiria fazer. Porque eu não... A gente, na verdade, a gente nem viu, né? E aí se você gostou de outra, você nos informa aqui, Pelo, depois que a gente... Ela vê se consegue montar. Tá. Beleza. É isso? Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Compartilha pra gente, tá? Quem chegou agora ou quem vier assistir depois, ajude a gente a compartilhar pra nos ajudar a chegar mais gente aqui e pro Instagram e o Facebook também entregar nossos conteúdos pra gente continuar fazendo, né? Então até semana que vem, gente. E coloque aqui nos comentários que eu vou ver os comentários de vocês. Eu sempre assisto a live depois. Coloque aqui nos comentários quais que vocês querem que eu continue fazendo as roupinhas ou se vocês querem o coelho Otávio, que é esse aqui. Lindão também, né? Esse daqui também tem projeto pra vender, tá, gente? Tem gabarito da carinha dele também. Então eu vou fazer o que vocês pedirem mais, tá? Porque eu não dou conta de fazer tudo que vocês me pedem, mas o que tiver mais aí nos comentários a gente faz. Então, obrigada e até semana que vem. Beijão. Bom final de semana. Tchau.